Oi gente, que é Beaster, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Bidigame aqui no canal e dessa vez eu tô aqui junto com o Ítalo Fala aí galera, beleza? Ítalo aqui E olha, olha esse cara aqui Que cara, que cara Antes de mais nada você tem que olhar esse cara estranho Ele é um personagem, alguma coisa assim? Não sei, eu achei que no princípio eu achei que era o Ronald McDonald Nossa, igualzinho Ítalo Nossa senhora, cara Nossa, nem se comprou, meu Deus Óbvio que é Óbvio, claro Mas ok galera, a gente vai entrar em uma partida Vou deixar o IP do server na descrição pra vocês darem mais jogadinha, beleza? É o escondosconde de hoje, então é isso aí E já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partidinha no mapa do Star Wars Você já jogou nesse mapa Ítalo? Não, é um mapa novo esse aqui É mapa novo né cara, eu nunca cheguei aqui Sim, eu já vou fazer um parkour porque sabe como a gente é né A gente é os top do parkour Os top do parkour Ok Ai caraca, sendo que os caras já tá vindo Caraca, não dá pra parkourar isso aqui não Não dá pra parkourar não, vamos sair daqui Ítalo Não, foge, foge Foge Não, 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 desce, desce Vamos lá pro fundão, vamos lá pro fundão, vem Vem com o bonde Cola com o bonde que é nóis Vamos, vamos lá Ok Vem cá que já tem cara atrás Pegador? Mentira, tem 30 segundos Ih, então os caras tão seguindo a gente mano, vamos, vamos, vamos Vai, não importa, não importa, não importa Vem por aqui Uh, cadê você, cadê você, você tá vendo? Meu Deus, eu sou muito ninja, eu tô num lugar ninjado, juro É, se eu te disser que o servidor inteiro tá seguindo a gente Se eu te disser que não tem importância que a gente usa isso como estratégia Nossa Peraí, bebê, você foi reto, você me seguiu, você foi reto? Mano, eu tô atrás de você Vem cá Deixa eu ver aqui, esse é um lugar pra gente ficar legal Vamos lá Ó Nem achei um buracão Ai, caraca, o buraco é falso Nossa, eu voltei e tinha mil negros atrás de mim Então, mano, é isso que eu tava falando Ai, achei um buraco que é intrável Boa Peraí, onde a gente tá? Não, aí também Nossa, a gente tá lá no... Na parte de cima, velho Caraca, a gente foi parar no lugar aleatório aqui do bagulho Que dá pra subir pela bordo e a gente não viu, mas ok Peraí que precisa pra fazer um pacuco aqui Ah, não, não Eu vou me trepar em alguma coisa, olha o que eu tô falando Eita, poxa Eu sou muito trepador Vem cá Ai, caraca, o ruim é que não tem lugar pra vir Não tem, não tem lugar pra ir Pô, a gente deu um bom rolê e os caras podem subir por aqui, ó Então, isso que eu tô falando, velho Não Olha aqui, eu vou na nave Você tá vendo um pacuco ali em cima? Aonde? Olha aqui em cima Tô vendo, tô vendo Peraí, vem por aqui, vem por aqui Ai, o cara tá vindo, o bicho vindo, o bicho vindo Ai, caraca, cadê o buraco? Abandonou o navio, abandonou o navio Entendo o buraco, entendo o buraco Volta pra onde a gente veio Volta pra onde a gente veio Eu fui pro início do mapa, cara Sério? Juro E tem cara atrás de mim, meu Deus Meu Deus Vem, vem, vem Nossa, eu tô no lugar ninja O mapa inteiro tá atrás da gente, velho Ferrou Ai, eu tô no lugar ninja Eu tô no lugar ninja Ninguém vai me achar Eu tenho certeza absoluta que Ai, tá todo mundo aqui Meu Deus Tem 30 caras subindo aqui Meu Deus Pera Pera, eu tenho que achar um buraco Eu tenho que achar um buraco Você não tá cantando já sem bíblia perto de mim, né? Ai, meu Deus Meu Deus Ai, caraca, caraca, caraca Eu tenho que achar um lugar pra me subir Eu tenho que achar um lugar pra me subir Eu tô me sentindo impressionado Ai, tem um cara aí, bíblia Ai, tem um... Ai, meu Deus Meu Deus Oh Ferrou 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 Achei o Pacor Achei o Pacor Achei o Pacor Morri, Ítalo Ítalo Eu tava bugado no F5 Aí eu morri Mas agora eu vou atrás do Ítalo Porque eu sou muito atrasadora do Ítalo Ai, caraca Ih, vem atrás Vem cá Ai, não, 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 não O cara me matou, piranho Piranho Caraca, velho Olha os caras aqui Nossa, você não tem noção de onde o cara vai parar Ah, não, não é você, não Eu tô atrás de um cara te chamando Oh, oh, oh Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Matei Meu Deus, já tô começando o bumbum Eu tô fazendo procura aqui mesmo Olha isso Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Bob? Morreu Morreu Mano, já tá aprendendo com o pai como que se faz, né? É o quê? Nego já chega ensinando Oh, matei também Nossa, eu sou a aquiladora desse jogo Eu que sou bom Ah, tá Ah, você já viu jogar assim? Já viu? Aqui Oh, parceiro Tranquilo Meu Deus Meu, nossa, eu sou muito pacureiro Pelo amor de Deus Não tem que ganhar de mim no pacor Gente Cadê o resto do mapa? Tem uma pessoa escondida só, Ítalo Nossa, eu achei um lugar muito bom pra esconder a próxima vez Meu Deus Cadê o cara? Como é bom se virar louco Ô, Matheus, suas ideias Ô, Ítalo, a gente tem ganhado aqui, velho Você disse, Matheus Você disse, sim Peraí Ai, caraca Ai, caraca Cadê o último sobrevivente, cara? Só tem um? Só um Então, galera, perdemos aqui Achei Calma Achou? Mentira Não sei Mentira Aqui, assim, a filha da mãe Cadê você? É mentira Sem muito problema Mas ok, tranquilo Vamos lá Cadê a saída desse lugar aqui, velho? Ah, então você quer ir embora Então agora Ah, caraca, eu não tô conseguindo fazer o pulo da garça, velho Aonde você tá? Eu tô aqui, bem dentro desse salãozinho aqui, perto da entrada Ah, entendi Eu tô fazendo facurzes Ah, você não tá correndo atrás das pessoas Você tá fazendo facurzes Óbvio que não, né? Eu tenho que fazer facur Ai Cara, cadê o último bicho, velho? Ai, caraca, eu fico quicando no ferro Ai, quicando no ferro, não Tchau Isso é muito ruim, então isso aqui eu vou passar de primeira, velho Você sabe onde eu tô, minha filha? Sei Tô atrás de você, parceiro Ai, consegui Só porque falou Nossa senhora Eu tô aqui há três anos Já subindo isso daqui Já voltei Olha Que mentira Que mentira Não sei, parceiro Matei o cara aqui, ó Dois caras aqui Um de cada lado Pra ainda Vai, cara Ah, ele tá ali Ele tá aqui, certeza Fala do vídeo eu achar ele agora Hã? Oi Mentira Ó, aqui é um esconderijo que eu não queria, velho Ó, cara Tipo, achei Dele tá assim Olha aqui, cadê você? Hã Cadê você? Hã Cadê você? Tô aqui Dele tá meio que assim, ó Hã? Achei Olha aqui, ó Oi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então Olha lá Aonde? Como eu saio daqui? Talvez pra eu sair, né? Ah, you fucking really? Yes Vem cá Cara, três minutos e meio e o cara ainda tá vivo Calma, vão atrás dos aviões que eu vou aqui atrás do tiozão Essa agora eu acho esse safado Ah, não Vem cá Vem cá Vamos achar o carinho Não sei se ligar nessa voz, né? Mano Tipo assim Tem que achar de cara Ele tá em algum lugar por aqui Deixa eu ver Comportadores Nossa Meu Deus Tem vários esconderijos safados aqui, velho Cara Aqui na entrada tem muitos esconderijos Quem? Pergunta Shamsung Ei, eu sei que eu não convivo com você Você viu dentro das armaduras aqui em cima? Tem uns lugares pra entrar, mano Tem? Tem Tem uns pra... Olha isso aqui, lugar secreto, safado Cara, dois minutos e 45 segundos Tô um mapa inteiro atrás de um moleque Vem aqui atrás das armaduras Tô indo Pera, pera Se o cara tá morrendo É porque ele tá aqui Sério? Achamos, achamos o Ítalo Cadê? Ah, não Aqui, aqui, aqui Achei, achei, achei Achei O cara tá correndo Nossa Filho da mãe, volta aqui Volta aqui Volta Aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Eu tô vendo um bonde aí em cima Bibi chegou Bibi chegou Bibi chegou Bibi chegou Nossa Ah, não Eu quero aqui pra mim, pai Eu quero te... Aqui, aqui, aqui Eu vou matar Eu vou matar o Ítalo Não, não Toma assim, eu não matei Ele passou reto de mim Não, não, matei Não, matei Matei Eu que matei Mentira Ah, te odeio, mano Nossa Te odeio, Ítalo, velho Nossa Quem mata? Esse é o tal do RobaQ, né Que eu tô correndo atrás do cara Faz 30 anos Ele dá um hit e mata Obrigada, Ítalo Gente, boa você Ai, ai Ai, ai Mas não importa o que a gente ganhou, né, galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, favorito Se inscrevam no canal Que é muito importante Se inscrevam no canal do Ítalo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e... Tchau Nossa senhora Parece uma vaca misturada com um boi Meu Deus, Ítalo Mas ok Um beijão pra vocês e... Valeu